Esse som é eu, Danzo Massaro, produção do Celo. Caralho, Danzo? Salve Danzo, monstro. Nós temos um som pra sair, hein? Massaro, som do... Celo, você é foda. Celo, beatman, seu cabuloso. Gruda. Aumenta um pouco aqui pra nós. No fone. Massaro. Massaro. Dá pra ele! Massaro, você é foda. Eita! Vai ser clicado, porra! Pelo, na régua, dinheiro no bolso, malandro chique. No peito, seguro, estilo cachorro. Hoje eu decido se eu vou de gripe. Se eu vou de Nike, tipo uma disque. Se eu vou de Oakley, naqueles piques. Rolê de nave. Piora assim. É. Eu fiz a mesma coisa quando eu vi. Se chama a mulher. Sua balança não sai mais do meu pé. Se eu pego ela de golfe, imagina de Santa Fé. Com a pegue cheia de golfe e o destino corte é. Lógico que fala um MV voltar de ré. É fuga nessas mentiras. Cara, é Deus, mano. Tá vendo? Eu tô sem Covid, cara. Eu toquei hoje. Caralho! É você, né? Agora é o Dez. Dez, o monstro! Aham. Você nem tá ouvindo, né? Que duzentou. Eu já ouvi sua música dizendo isso. Tira um da garagem, só vai lá um cordão que filar Esse tá valendo os caras Caralho, Deus amassou Já vão nessa pega, né? Você é louco, é música de quebrar Mano, sem maldade Sem maldade Aí, cuzão Obrigado Na moral, na moral Deus abençoe Caralho Eu vou aprender esse toque um dia Você é louco, cuzão Não, o Predela saiu daqui pedindo fit Aí, na moral, igual Sem falsa hipocrisia, viu? É, fala pra eles aí, Mítico Tem que mandar real Se o gordão é ruim, fala que é ruim Então beleza, então vou falar a verdade Eu não sou muito de ficar de observaçãozinha De pontos, tipo Mas como que foi a sua observação? Ah, mano, eu não tenho observação, tá bom Tem um bagulho assim, ou tá bom ou tá ruim Não tem muita instrução Tipo, faça desta maneira Você acha que eu invisto no Igão? Mano, vamos investir Vamos soltar um cypher com o moleque O clipe já tem, hein? Vamos chamar O clipe já tem com mais monstro aí Ganhei Ganhei o clipe Eu acho Ia ser engraçado Eu só quero estar no clipe segurando uma garrafa de Jack Mó noção Mó noção Mó noção Na moral, mó noção do tempo, dos bagulhos Da impostação de voz Tipo assim, um bagulho que é muito difícil de trabalhar no começo É a impostação de voz É como você vai botar a sua voz no bagulho Porque o MC que tá começando Ele tipo assim Ele se ouve normalmente pela primeira vez quando ele vai gravar, né? Difícil um cara que já vem com essa noção E muito foda, mano Quebrou tudo Na moral Ele tem que ter peito Pra botar uma música na frente de vocês ao vivo Pra sei lá quantas pessoas assistiram E falar Escuta aí Na moral, Igão Tirou, tirou onda Eu vi que o bagulho é prévia Nem soltar mais a música Soltar a prévia aqui e falar assim É, e depois faz outra prévia Aguarde, aguarde Já tá registrado Que é isso Tchau, tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma